Quero saudar as autoridades presentes, vereadores, prefeitos, na pessoa do prefeito Romanilson Mariano e a população na pessoa da secretária Fabiana Gomes. Inicialmente quero agradecer a Deus por esse momento, por esse evento aqui, que ele é quem nos concedeu a oportunidade de estar aqui para fazer desse evento um grande presente, como Fabiana já disse, para toda a população de Belmonte. É uma oportunidade dessa, também quero agradecer a população que acreditou aqui nessa gestão há um ano atrás, colocando a gente para tomar de conta do povo de Belmonte. Estamos aqui eleitos, não simplesmente para fazer mais um cargo político, mas sim para trabalhar o que foi colocado para a gente, que é cuidar do povo de Belmonte. Agradecer também a gestão municipal pela ação aqui comemorada, ao excelentíssimo senhor prefeito e vice-prefeito, como principalmente a Secretaria de Saúde, que tem demonstrado um grande esforço para atender a população de Belmonte. Obviamente ainda é muito cedo para a gente falar sobre gestão, são apenas dez meses, mas através desses dez meses sabemos que estamos no caminho certo de uma gestão com qualidade e com a principal função que é cuidar do nosso povo. Temos muito ainda o que fazer, falta muito caminho a ser trilhado, mas sabemos que estamos no caminho certo. Nessa atual conjuntura política que estamos passando, com os agentes políticos se encontra meio abalada. A credibilidade está um pouco perdida dos políticos. Mas aqui em Belmonte, na gestão do prefeito, Romonius, na administração que estamos fazendo ali na Câmara, podemos ver que tanto a parte legislativa como a executiva têm mostrado que estão cuidando do povo de Belmonte, estão trabalhando para um Belmonte melhor. Então, quero agradecer ao prefeito, em nome dos vereadores também, agradecer por tudo que está sendo feito aqui. E tem muito mais para ser feito, estamos juntos para trabalhar. É isso que eu tenho a dizer.